Hello everyone! Comfortable in one's own skin significa sentir-se bem consigo mesmo. Listen and repeat. Janet está se sentindo tão bem consigo mesma que não tenho dúvidas de que ela encontrará seu caminho ideal na vida. Janet is so comfortable in her own skin that I have no doubt that she'll find her ideal path in life. Janet is so comfortable in her own skin that I have no doubt that she'll find her ideal path in life. Eu nunca me senti tão bem comigo mesma. I haven't been more comfortable in my own skin before. I haven't been more comfortable in my skin before. Elas estão tentando encontrar formas de sentirem-se bem consigo mesmos. They're trying to find ways to feel comfortable in their own skin. They're trying to find ways to feel comfortable in their own skin. Faça agora uma frase com Comfortable in one's skin nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e veja você na próxima aula!